Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo, sexta-feira maravilhosa como sempre, diazinho de jogos grátis, capítulo de One Piece, com semana que vem com capítulo novo, tem muitas semanas que não tem capítulo e essa vamos ter, essa é a próxima então, maravilhoso, vamos falar aqui dos jogos gratuitos da semana, então a gente vai começar o vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal se você quiser concorrer a um PS5 ou Xbox Series X, acesse o primeiro link na descrição aí para você poder participar, ler as regras com atenção, beleza? Então puxa aquele banquinho, sinta aqui do nosso lado e vamos aí falar dos joguinhos da semana Vamos começar hoje aqui pela Epic Games Store, que estava com o jogo misterioso, muita gente achando e eu também estava pensando que poderia ser o Rise of Tomb Raider, só que não foi e o jogo gratuito da semana da Epic é o Among Us, para quem joga já é bom porque eu conheço muita gente que joga Among Us, mas por não querer comprar o jogo, os caras baixam o emulador, e joga no emulador Among Us no PC, conheço muita gente que faz isso e agora pelo menos vai poder jogar melhor né, porque você tem que ficar baixando o emulador e tal e agora você pode pegar eles 0800 aí na Epic Games e Among Us é aquele jogo que eu acho que todo mundo já conhece, tem um impostor e aí você tem que fazer as coisas ali na nave, se você for um impostor, você tem que matar o amiguito sem ele ver, sem ninguém ver que você fez isso né, enfim, é aquele jogo aí que todo mundo já conhece, um dos jogos que ficou mais famosos aí de todos os tempos né, recentemente e está aí agora 0800, acho que ele era 10 reais antes e agora você pode pegar ele simplesmente for free e semana que vem na Epic nós temos mais um jogo misterioso e vamos ver qual vai ser né, semana que vem a gente volta aqui falando qual vai ser o jogo E de graça aqui na Steam nós temos o jogo Company of Heroes 2, o jogo está aí 0800 para você pegar até dia 31 de maio tá, ele vai estar aí e você pegando ele é seu para sempre tá, então a edição básica dele vai estar aí 0800 para você tá, o Company of Heroes 2 e o Adonis Assault E esse jogo aqui é um jogo de estratégia, de único jogador onde você vai passar ali no conflito base da segunda guerra mundial, então você vai ter uma campanha não linear, que você vai pegar o mapa ali, você vai gerenciar suas tropas e tal e fazer ali as coisas acontecerem né, existem vários cenários, muitas customizações aí o jogo possui também É um jogo que hoje recebe boas notas aí dos seus jogadores, mas mesmo assim aquele jogo que mesmo que se você não for jogar vale a pena porque ele vai ficar para sempre na sua biblioteca, então vale a pena nem que seja só para adicionar para fazer mais aquele voluminho aí que muita gente gosta de fazer na Steam né, então esse daí é um que já está aí 0800 para você pegar 100% de desconto até dia 31, então corre lá e não perca Esse aqui é mais um para a galera que também quer aumentar a biblioteca porque ele é um jogo VR, só que ele não é meio tão fácil de pegar tá, eu vou explicar, porque esse jogo aqui para você pegar você vai precisar jogar o comecinho de um outro jogo mobile Então você vai ter que baixar um joguinho chamado Clash of Streamers, eu vou deixar o link aí na descrição tá, e depois que você completa acho que é a fase do tutorial, eu vi muita gente tirar print, eu não cheguei a testar ainda Mas eu vi muita gente tirar print, depois que você completa o tutorial, ele te dá uma aqui para você ativar na Steam aí e você vai ganhar esse jogo aí, o Death Train Que é um jogo de VR, de ação aí, de terror, eu não conheço, eu não tenho VR, mas né, provavelmente pouquíssima gente tem VR, então é um daqueles que se você quiser o esforço para adicionar e fazer mais volume na sua biblioteca Aí eu vou deixar o link na descrição, caso vocês tenham interesse nesse jogo aí Indo aqui para a Indie Gala, onde várias vezes aparecem alguns jogos grátis lá na plataforma, você pode baixar aqui fora da Steam Nós temos o jogo Chronology Este é um jogo aqui de plataforma e resolução de puzzles Esse jogo tem um diferencialzinho legal, que uma das coisas é você mudar ali, meio que fazer uma viagenzinha no tempo, avançando ou voltando Ou congelando o tempo, e aí fazendo isso o clima e o design das coisas mudam bem interessantemente O cenário mesmo muda conforme você vai mudando o tempo, você aí vai ter dois personagens com habilidades diferentes que você vai precisar usar para combinar suas forças Fora isso, é um joguinho bem bonitinho, né, é um joguinho de plataforma aí com um designzinho nada muito mirabolante Mas é charmosinho, tem o seu certo charme para um jogo pequeno aí, né Então é um jogo que pode ser interessante, principalmente se você gosta dessas mecânicas de viagem no tempo De mudar as coisas ali que você muda no tempo Pode ser um jogo devidamente interessante Então esse aqui é um daqueles jogos que ficam fora aí da Steam Então eu vou adicionar o link dele aí na descrição aí para vocês, caso vocês queiram jogar E agora vamos aqui para os consoles barra PC também, né Que são jogos que estão com fim de semana aí de graça para você jogar Em todas essas plataformas aí em que eles estão disponíveis, tá Outro jogo aí que vira e mexe, ele está aparecendo 0800 para a galera pegar É o Call of Duty Black Ops, o Cold War E esse jogo aí, ele ficou novamente gratuito aí Tem até bastante dia para você jogar Ele vai no dia 27, né Hoje dia 28, você tem até o dia 1º de junho até terça-feira Deve ser até o finalzinho, eu não sei se é meia-noite de terça-feira Ou se terça-feira acaba, né Mas enfim, você tem tipo sábado, domingo e segunda inteira para jogar E talvez terça Então é um tempo interessante caso você ainda queira experimentar o jogo Aqui ele vai dar acesso a coisas mais ilimitadas do que das últimas vezes Então você vai ter o modo multiplayer dele que você vai poder jogar E o modo Zombies também Que é um modo bem diferenciado do jogo aí Que você tem uma mecânica meio looter, né Ele modifica bastante o jogo, muita gente gosta Inclusive desse modo aí Então pode ser interessante caso você ainda esteja com curiosidade Algum tipo de curiosidade Para testar esse jogo aí Se você não jogou as 300 vezes que ele já ficou de graça Não, 300 não Mas ele já ficou muitas vezes de graça Foi umas 2, 3 vezes já, né Mas novamente aí Para você aí poder jogar e curtir esse período de final de semana aí Deles 0800 Chama amiguinho e vai jogar Nós temos aí também no fim de semana gratuito Que vai até o dia 31 também O Ghost Recon Breakpoint Eu acho que é a segunda vez que ele também fica aí Com um período de fim de semana gratuito para você testar Esse jogo aqui que é um jogo tático de mundo aberto Onde você vai poder jogar e fazer missões com abordagens totalmente diferentes Você tem uma boa liberdade Você tem formas táticas de abordar Você tem uma liberdade de mundo aberto muito grande nesse jogo Um jogo que saiu com muitos problemas E hoje tá 35 reais já Porque foi um daqueles jogos que fizeram vergonha no lançamento Talvez já esteja melhor hoje em dia Mas 0800 talvez valha a pena você dar uma olhada para ver como é que tá Então até dia 1 você tem ele aí 0800 Outro aí que eu tinha falado no vídeo da semana passada Que eu ia lembrar nessa semana É o beta aberto do Kilvery 2 Tá? Esse jogo aí que é um jogo de multiplayer Com batalhas medievais O beta dele também está disponível De a partir de agora Até o dia 1 Então você vai ter esse período aí de 3, 4 dias Para você poder jogar e testar Aqui com alguns modos de jogos disponíveis E com bastante coisa que já estava disponível no beta fechado Agora aberto aqui Para as plataformas aí E é bem interessantezinho esse jogo também E nós temos um jogo aqui Que eu vou falar dele Porque ele chegou aí 0800 0800 né Gratuito Com algumas aspas dentro Tá? Mas Enfim É o jogo Bomberman Online O Bomberman R Online Um jogo né Que já diz no nome É meio irônico tá Ele diz no nome que é Online Então você vai poder abrir E lá baixar de graça Na Steam O jogo do Bomberman No Playstation também né Aí nos consoles E Entretanto né Ele é online Você pode entrar e jogar Só que Você quer chamar um amigo para jogar Aí ele já não é mais de graça Ele é R$50 Então é um jogo que fala que é online Mas que para você chamar amigos para jogar Você vai ter que pagar É meio absurdo Meio tosco da Konami né Que quer sugar tudo Mas é isso aí né Inclusive A gente até pode fazer um videozinho sobre isso aqui Mas eu estou falando aqui Porque eu falo jogos grátis Independente da qualidade De alguns deles Porque Eu dou opções aqui para as pessoas Então Você pode querer conferir Mas Tenha em mente que se você Tem planos de chamar alguém Ele já não é mais gratuito Só pode convidar Se você pagar Você tem que pagar o pacote prêmio Que é tosquíssimo demais E é isso aí E meus queridos Esse aqui é o video Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal Muito obrigado pela visualização Um grande grande abraço Eu fico por aqui Um beijo no popô É nóis E fui